Em 2006, um empresário me viu jogando pelo Botafogo, aí gostou, eu tive passaporte italiano, aí me levou para lá, para ficar um tempo lá. Aí eu cheguei, fiquei lá, levou minha família também, fiquei eu e meus pais lá, só que aí eu era muito novo, tinha 13 anos, cheguei lá jogando já, cheguei lá, fiquei treinando com os garotos da minha idade, aí cheguei até a disputar um campeonato, uns jogos como um campeonato, mas aí depois de um tempo estava tudo dando certo, já tinha sido aprovado, já tinha passado, estava lá, só que aí depois de um tempo meus pais voltaram, eu não aguentei ficar sozinho também, porque eu era muito novo em outro país, e acabei voltando também depois de um tempinho. Voltei para o Botafogo, do Botafogo já fiquei dois meses depois, já estava acabando um ano e vim para o Flamengo. Foi bom para mim, foi válido lá, mas eu prefiro estar do jeito que eu estou hoje, fazendo minha carreira aqui no Brasil, para posteriormente um dia ser conhecido aqui, ganhar títulos aqui, consagrar aqui e depois ir para fora de novo. Então acho que foi válida essa experiência, mas não me arrependo de ter voltado não. Eu joguei de meio, já joguei de atacante, meio atacante, assim, mas sempre ali do meio para frente. Futsal eu jogava de ala, aí era ala, também gostava, a maioria dos jogadores começa no futsal, eu comecei desde novinho também no futsal, sempre joguei aqui no Rio também no futsal, mesmo sendo juiz fora, jogava até contra o Muralha direto, hoje em dia a gente é junto, direto eu contra ele e eu junto com ele, porque o futsal mudava muito de clube, mas acho que ajudou muito, sim. Sempre falaram que eu tinha que acabar os estudos, eu acabei agora, ano passado, aí eles sempre falaram isso, mas sempre me apoiaram no futebol, sempre fizeram minhas vantagens, sempre falaram que eu tinha que acabar os estudos, lógico, mas sempre me apoiaram no futebol também, e eu também quis, sempre tive esse sonho desde pequeno, eles compraram a ideia e tem dado certo aí. Treze para quatorze anos, treze anos eu falei, ah, eu quero ser jogador de futebol, é isso que eu quero, é isso que eu vou ser, aí botei na cabeça e fui. Meus ídolos hoje em dia é o Ronaldinho, Ronaldinho Gaúcho, gosto muito do Neymar jogando futebol, hoje que é um ídolo de todo mundo também, então acho que são os dois mesmo. O Ronaldo Fenômeno também é um ídolo que eu tenho desde que eu cresci ver no jogar, desde mulher, mas eu tenho o Ronaldinho Gaúcho, hoje é meu espelho, porque ele conversa comigo, me dá conselho, o Love também conversa muito comigo, é um cara que já ganhou muita coisa, jogou fora há muito tempo, então eu sempre procuro ouvir ele, tenho eles como ídolos. De vez em quando eu tenho jogado, ano passado eu joguei, esse ano estou começando a jogar agora de novo, então eu estou amadurecendo cada vez mais, a mudança de técnico no começo do ano foi a minha primeira, essas turbulências que estiveram no Flamengo também foi, eu nunca tinha passado por nada parecido, mas eu tenho aprendido bastante com os caras com a convivência, com Joel, com o Vanderlei também aprendi muito, então eu acho que cada vez mais eu venho amadurecendo, venho pegando experiência para ir melhorando também. O Ronaldo Torres lá tem aprimorado minha parte física, acho que eu estou bem também, mas é isso, já peguei o time, o jeito do profissional de jogar, então eu estou preparado para o que ele precisa aí. Ano passado eu considerei muito bom, porque eu apareci, comecei a jogar, entrei profissional novo, 18 anos, então esse ano eu pretendo firmar no time do Flamengo, conquistar ativos, principalmente a Libertadores, se for possível, então eu pretendo firmar no Flamengo mesmo e conquistar ativos esse ano, minha meta é essa. Já passou a ansiedade, foi minha estreia, foi um jogo que estava teoricamente tranquilo e ficou difícil, 3x3, então para os próximos jogos a gente tira isso como lição para não acontecer de novo, mas quanto a mim já passou a ansiedade de estreia, tomara que nos próximos jogos as coisas deem mais certo. Eu tenho muito laço de amizade no Flamengo, por isso que hoje a família inteira é flamenguista, o clube me acolheu muito bem, os jogadores, a comissão, desde o infantil até o profissional, então eu sempre fui tratado tranquilo com isso, nunca tive problema nenhum, porque eu sempre fiz as coisas que eles fazem e eles sempre viram as coisas que eu faço também. Eu acho que também uma coisa muito importante que sempre me ajudou foi a família ter vindo comigo, ter me ajudado e estar do meu lado para isso. É primordial ter as pessoas que você gosta sempre do lado, sempre te ajudando.